Nos dias 7 e 8 de novembro acontece em todo o estado do Amapá a prova do sistema permanente de avaliação da educação básica aqui do estado. Aqui no município de Santana as provas também vão acontecer. Justamente por isso nós estamos ao lado da Cristiane Vilhena, ela que é secretária adjunta de políticas educacionais aqui de Santana. Secretária, pode explicar para a gente como serão os procedimentos para a realização desta prova? Então, dia 7 nós teremos a avaliação para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e no dia 8 nós teremos a avaliação para as crianças do 2º ano do Ensino Fundamental. Essa avaliação vai acontecer em toda a nossa rede, tanto zona urbana quanto zona rural. Temos 32 escolas e essa avaliação ocorrerá nessas 32 escolas municipais, bem como também nas escolas estaduais de Ensino Fundamental 1. Secretária, explique para a gente também a importância dessa prova para o Ensino Aprendizagem aqui do município de Santana e do estado do Amapá. Essa avaliação, ela visa a gente verificar o resultado de aprendizagem desses alunos de 2º e 5º ano. O resultado, ele nos permite reavaliar as nossas ações, as nossas estratégias pedagógicas, para que de fato nosso aluno do 2º ano chegue alfabetizado ao final deste ciclo. O sistema educacional aqui do município de Santana é um sistema bem ativo. Exatamente, então nós acompanhamos toda a nossa rede, nós aplicamos, nós temos avaliação interna nossa, fazemos 5 avaliações no decorrer do ano, para a gente ir acompanhando todos os nossos alunos, estabelecemos metas para as nossas escolas municipais, para que a gente tenha um sucesso ao final de cada ano letivo. E a gente tem observado que no decorrer desses anos, através do sistema de avaliação que é o CISPA-EAP, nossos resultados têm sido melhores. E a gente convida toda a comunidade santanense que tem seus filhos nas nossas escolas municipais, que nesse dia não falte nenhuma criança, que 100% das nossas crianças estejam presentes nas nossas escolas para serem avaliados. E as expectativas, como estão para essa prova? Estamos com altas expectativas, nossos professores fizeram excelente trabalho no decorrer do ano, e a gente depende muito também desse acompanhamento do pai, a frequência é primordial para que esse processo de ensino e aprendizagem seja efetivo, nós não podemos dizer que depende só da escola, nós dependemos também muito da família. E o fato da criança não faltar um dia na escola, isso gera um resultado muito positivo, por isso que a gente busca sempre essa parceria, escola-comunidade, para que a gente tenha sucesso ao final de cada ano letivo. Secretária, reforçando, as provas acontecem no dia 7 e 8 de novembro. Exatamente, dia 7 são os nossos alunos do quinto ano do ensino fundamental, e o dia 8 nossos alunos do segundo ano. Precisamos de 100% das nossas crianças nas escolas, então pedimos aos pais que essas crianças tenham uma boa noite de sono, para que possam realmente ter uma excelente prova nesses dias 7 e 8 de novembro. Muito obrigado, nós conversamos com a secretária adjunta de políticas educacionais do município de Santana, que reforçou a data da prova do CISPAIAP, que acontecerão nos dias 7 e 8 de novembro em toda a rede do estado do Amapá. Retorno com você no estúdio. Tchau.